Fim de semana Vou fazer algo diferente Para acabar com este tédio Fim de semana Vou fazer algo diferente Para acabar com este tédio Vou marchar Sobre as ruínas Da Caça Branca Estou quente Com a paioneta Os sobrantes e dentes Pesos nos descobrem Fim de semana Vou fazer algo diferente Para acabar com este tédio Fim de semana Vou fazer algo diferente Para acabar com este tédio As constantes agressões imperialistas contra os povos oprimidos do terceiro mundo Me deixam irritado Muito irritado Calminha, calminha Tá calminha agora? Agora tô Fim de semana Fim de semana Vou fazer algo diferente Para acabar com este tédio Fim de semana Fim de semana Fim de semana Fim de semana Vou fazer algo diferente Para acabar com este tédio Vou marchar Sobre as ruínas Da Caça Branca Da Caça Branca Estou quente Com a paioneta Os sobrantes e dentes Os sobrantes e dentes Pesos nos descobrem Fim de semana Fim de semana Vou fazer algo diferente Para acabar com este tédio Fim de semana Fim de semana Fim de semana Vou fazer algo diferente Para acabar com este tédio Cadê meu ioiô? Cadê meu ioiô? O poneio maldito Nemo E. Viva Amém.